Mais uma noite de triste amargura Que vou passar sem você, meu bem Não tenho carinho, não tenho ternura Deito na cama e o sono não vem Mais uma noite que passo sem sono Já não sei mais o que posso fazer Mais uma noite de triste abandono O meu destino é amar e sofrer Minha querida, por que me desprezas? És a culpada do meu sofrimento Mesmo sabendo que fui esquecido De sempre te amar, eu fiz juramento Mais uma noite de triste amargura Que vou passar sem você, meu bem Não tenho carinho, não tenho ternura Deito na cama e o sono não vem Mais uma noite que passo sem sono Já não sei mais o que posso fazer Mais uma noite de triste abandono O meu destino é amar e sofrer Minha querida, por que me desprezas? És a culpada do meu sofrimento Mesmo sabendo que fui esquecido De sempre te amar, eu fiz juramento